O pessoal, estou aqui de novo, conversando com vocês direto na TV Bebom. Estou aqui na cidade de Goiânia, onde tudo aconteceu, onde tudo começou. Mas também vim aqui para Goiânia para dar a notícia de que tudo começa a se resolver. Tivemos algumas vitórias, uma grande delas essa semana, onde desbloqueou a nossa empresa no modelo de negócio diferenciado. Nós estamos reestruturando todo o nosso modelo para que vocês possam voltar a trabalhar e ter garantidos os ganhos que vocês sempre tiveram. E a empresa vai trabalhar muito para que vocês tenham um rendimento igual ou superior que vocês sempre tiveram. Eu vou ler aqui a nota pública que nós já publicamos, para que vocês entendam o despacho do juiz. Primeiramente, o clube Embracice, na pessoa de seu representante legal, comparece perante seus associados e o público em geral para informar que, em razão da decisão proferida, em sede de iluminar nos autos do mandato de segurança, o número que vocês já conhecem, que tramita perante o Egrédito Tribunal Regional Federal da Primeira Região, obteve decisão que lhe garante o retorno das atividades dos limites definidos pela Constituição e as leis, a partir da orientação do Poder Judiciário de segundo grau. Isso foi uma decisão do TRF em Brasília. Em primeiro plano, cumpre registrar que a empresa detém, com o premisso respeito a todas as decisões judiciais dirigidas em face de seus interesses. Nesse passo, à vista das restrições até então impostas ao exercício de suas atividades, que vinham de forma direta ou indireta, causando prejuízos irreparáveis, socorreu-se ao Poder Judiciário de segundo grau. Em resposta à decisão judicial que eu fiz nessa data, garante os direitos fundamentais da empresa e de seus associados, com base no artigo 170 da Constituição Federal, cujo alcance tem sido modulado pela jurisprudência. Tem algumas jurisprudências, mas vocês vão conseguir ver isso com o site. Não vou ler aqui agora para não estender. Dessa feita, na forma do que será informada por seus canais oficiais, canais oficiais de comunicação no site da Bebom e TV Bebom, a empresa retornará as atividades a partir de um negócio diverso, estruturado, sob novas bases, conforme comandado na decisão judicial, que de certo contribuirá para a materialização e um futuro próximo de um termo de ajuste de conduta. Nós não desistimos do termo. Em segundo plano, cumpre informar que a empresa, com absoluta transparência, se mantém e se manterá, junto com os órgãos governamentais e judiciais, prestando todos os esclarecimentos técnicos necessários à demonstração de que atua regularmente na forma de marcha de rede. Por oportuno, manifesta aqui o seu mais venhamente repúdio, que ora dirige aqueles que vêm se utilizando de uma questão judicial para, no contexto de uma pretensa concorrência empresarial, injuriar, caluniar e difamar a empresa e seus sócios, a despeito de qualquer respaldo técnico ou pericial. Em terceiro plano, diante do amplo interesse que emerge da questão para sanar todos os esclarecimentos que se fizerem necessários nos próximos dias, no próximo dia 5 de novembro, amanhã às 15 horas, no auditório 5 de estreita planificador, aqui, nós estamos aqui em Goiânia hoje, a direção da empresa, nós estamos mantendo a inteira disposição da empresa, de qualquer interessado. Encontramos hoje aqui em torno de 200 a 300 pessoas, e alguns canais de televisão, e imprensa escrita também, e demos as declarações. Eu li isso aqui, pessoal, só para vocês entenderem alguma coisa, mas a gente já está no Brasil inteiro, todos já têm conhecimento disso, isso já está, inclusive, no site, no próprio site do Ministério Público, já colocaram uma nota hoje, e eles sabem que nós sempre trabalhamos com lisura, e sempre trabalhamos na proteção de todos vocês, na proteção da nossa empresa, na proteção de todos os nossos funcionários. Todos os percalços que nós passamos até agora, na verdade, nos ensinou, nos ensinou muito que nós não terminamos o trabalho, nós apenas estamos começando o trabalho. Então, a partir de agora, o que nós estamos fazendo? Nós estamos nos adequando e atendendo juridicamente todo o nosso processo, todo o nosso plano de negócio, todas as condições que possa fortalecer e dar garantia para que vocês nunca mais sofram os problemas que nós passamos até agora. Foram quatro meses, os piores quatro meses das nossas vidas, os piores quatro meses da minha vida e da vida de vocês. Isso não vai acontecer porque nós não vamos para deixar. Nós vamos trabalhar para que isso nunca mais aconteça. A partir de agora, o nosso plano está sendo reestruturado. Nós vamos fazer com que vocês tenham um rendimento igual ou superior do que vocês sempre tiveram. Nosso grupo, nós vamos honrar tudo o que foi firmado com vocês. Quando nós dissemos a vocês que nós iremos fazer uma condição que desse possibilidade para que vocês realmente tivessem um lugar no mercado de trabalho, no mercado brasileiro, com uma renda incondizente e satisfazesse os desejos, os seus sonhos que vocês compartilharam conosco para que se transforme em realidade, vocês vão ter essa possibilidade nos próximos anos. Com certeza, o negócio de vocês vai florescer cada dia a mais. Pessoal, o tempo é curto, mas estamos aí. Vamos sempre para cima, estamos juntos. E outra coisa, arregaçem a manga, as mangas, façam o sangue ferver, o coração a mil e vamos iniciar. Daqui a pouquinho, o vosso trabalho. Um beijo de coração. Um beijo de coração.